Olá, vamos conversar um pouco sobre algumas coisas referentes a banimento, como as funcionalidades para banir usuários do teu site. Eu estava um tempo sem vir dentro do fórum de joambarroga.net, entro hoje e vejo uma série de posts que de uma certa forma são, eu já percebo que vão ser de spam. Por exemplo, aqui novas funcionalidades, a gente vai encontrar aqui embaixo essa bobageada com 13 posts absolutamente referentes a spam. Então, eu vou aqui em moderação, primeira coisa eu marco esse post, você já vai ver um aqui, deletar post como spam, clico, ele vem para essa tela de gerenciamento de spam, onde você tem as opções, eu quero deletar todos os outros posts desse usuário, deletar fisicamente, a razão, spam, eu quero banir esse usuário, aparece aqui o usuário e o ip, vou então por esse banimento, banimento permanente, eu não tenho menor, dó com spam, mando banir o usuário, ele vai me mandar para, já então vocês podem ver aqui que esse usuário está banido, vamos procurar outro para repetir a operação, eu já vi que tem outro por aqui, olha, textos e artigos, a gente já pode marcar isso daqui e mandar fazer a mesma coisa, moderação, deletar post como spam e deletar fisicamente todos os postos desse usuário, banir esse usuário, razão, spam e manda prosseguir, ele vai banir permanentemente, banir o usuário, tá bom? Um abraço!